Em defesa de todas as favelas do meu Brasil, aqui fala o seu embaixador. Sim, mas a favela nunca foi reduto de marginal, eu falei, a favela nunca foi reduto de marginal, só tem gente humilde e marginalizada e essa verdade não sai do jornal. A favela é um problema social, a favela é um problema social, é mas eu sou favela e posso falar brincadeira, minha gente é trabalhadeira e nunca teve assistência social. Sim, mas só vive lá, porque para o pobre não tem outro jeito, apenas só tem o direito a um salário de fome e uma vida normal. A favela é um problema social, a favela é um problema social, sim, mas a favela nunca foi reduto de marginal, diz aí. A favela nunca foi reduto de marginal, ela só tem gente humilde e marginalizada, e essa verdade não sai do jornal. A favela é um problema social, a favela é um problema social, sim, mas eu sou favela e posso falar brincadeira, minha gente é trabalhadeira. A favela é um problema social, a favela é um problema social, a favela é um problema social, sim, mas a favela nunca foi reduto de marginal. A favela é um problema social, ela só tem gente humilde e marginalizada, e essa verdade não sai do jornal. A favela é um problema social, a favela é um problema social, muito certo. A favela é um problema social, eles sabem disso. A favela é um problema social, mas não quero dizer nada. A favela é um problema social, mas não quero dizer nada. Legenda Adriana Zanotto Deus olhar em meu povo da periferia É tanta gente triste nessa cidade É tanta desigualdade desse outro lado da cidade Mas eu tenho fé, eu tenho fé, eu acredito em Deus Olhar em pura esses filhos de Deus Senhor, ó Pai, Senhor, olhai o meu povo sofrido Da periferia Periferia Periferia